Fala internautas, mais um vídeo aqui sobre o jogo do Vasco contra o Marcílio Dias Agora entrevista de Emiliano, que falou após a vitória do Vasco sobre o Marcílio Dias Então já é a classificação, os créditos desse vídeo é do Seleção Esporte TV da Globo Não esquece de deixar seu comentário, seu like e se inscrever para dar uma moral e ajudar o canal a crescer Vamos para o vídeo A gente estava preparado para o que ia acontecer hoje E todo mundo me falou que ia ser um jogo muito, muito traicionero e difícil E o campo estava impossível de jogar Então acho que com as limitações que o time teve hoje por tema do gramado Era um jogo para lutar e o Vasco lutou e conseguiu o triunfo que acho que foi o mais importante Houve coisas muito boas que fizemos, muitas coisas para melhorar como sempre Mas estamos muito contentos porque sabíamos que era um jogo muito, muito difícil Sabemos que Dimmi é uma peça muito importante para nós Que nos dá muita pausa, nos maneja muito bem os tempos Mas temos um time preparado que todo mundo está preparado para jogar Sabemos que vimos que começamos a ter muita dificuldade no meio Porque não podíamos fazer dois passos seguidos pelo campo, era impossível Então Ramon decidiu pular um pouco mais o meio e acho que aí não sofremos mais Vamos ao lance que você mencionou aqui Posso falar rapidinho dessa... Que é interessante ali no final que a gente falou um pouquinho aqui né Eric Serginho Como eu acho que o elenco do Vasco está precisando de peças Mas a comissão técnica vem fazendo um trabalho bom desde o ano passado E foi uma mudança que ele falou né, ele tira o medel ali da zaga e coloca ali como volante Que ele viu que estava precisando de gente no meio campo Ele tentou jogar de uma forma, não estava dando certo Eles, eles Porque um fala do outro, que o Ramon... O Emílio Dias está cada vez mais assumido Você não sabe quem é que ele Ele fala aí o Ramon, ele não fala nem meu pai né Aí o Ramon foi lá e fez essa mudança que é interessante Porque no começo do jogo estava assim o Zé Gabriel e o Galdames Com um espaço muito grande para eles preencherem Muito grande, então assim... O Galdames não estava nem conseguindo ir muito Quando ele ia aí ficava um buraco ainda maior ali no meio Então assim, realmente o Ramon leu muito rápido assim E ele mudou no primeiro tempo Mudou ainda no primeiro tempo E mesmo vencendo o jogo fez duas mexidas no intervalo Isso Para consertar e deixar ainda melhor E continua assim... Ele botou o Rojas né, de lateral a direita Botou lateral Aí voltou o Medel Mas aí ele fez uma linha de quatro e tal Ele voltou o Medel para a zaga Mas aí ele colocou mais um meio campista né Ele entrou com o Matheus O Matheus O Meio está ganhando corpo A entidade pai e filho nas comissões técnicas Isso a volta do Espírito Santo né É Antelote A Bahia 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 Captada pela comissão técnica rubro-negra do Fluminense Emiliano Dias e Ramon Dias O Silo Batista trabalhou muito tempo com o filho né O Silo Batista com o filho É isso aí Espero que gostem do vídeo Créditos ao Seleção Esporte TV do Globo Esporte Um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau